Nesse momento, então, eu gostaria de apresentar o doutor Ariel Felipe Gomes, que é graduado em Licenciatura em Física pela Universidade de Havana, mestre pelo Instituto Superior Politécnico em Física de Lasers, Ph.D. obtido no Instituto de Física em Leningrado, em Eletrônica Quântica, o professor, durante a década dos anos 80, trabalhou em fenômenos de fotoquímica e luminescência no Instituto de Criminalística de Havana, nos anos 90, desenvolveu equipamentos médicos para terapia laser de baixa potência no Instituto de Física Aplicada da Academia de Ciências de Cuba, realizou estágio de pós-doutorado em Munique, em 1986, em Leningrado, em 89, em Paris, nos anos 2000, trabalhou como conselheiro científico na Embaixada Cubana em Paris e recebeu a medalha Carlos Finley pela Academia de Ciências de Cuba, no ano de 2000. Desde 2006, é coordenador do programa da Oficina del Assessor Científico do Conselho de Estado. Participou de inúmeros eventos científicos organizados em seminários internacionais e de nanotecnologia, todos tendo lugar em Havana nos anos de 2006, 2008 e 2010. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Eu vou falar em espanhol, porque realmente, se falo em inglês, nem vocês, a maioria que vem aqui, vão entender o inglês que eu falo, nem meus amigos americanos vão entender muito bem o mal inglês que eu falo. O inglês é muito ruim. Mas é melhor para mim falar em espanhol e, em translatador, que eu posso traduzir a minha conversa. Ok. Bom, ante todo, eu quero agradecer a Fiocruz, a esta organización que ideou este evento, que ha unido aqui a científicos de diferentes campos. Realmente me sentía sorprendido, porque eu sou físico de formação, como vocês ouviram, mas eu vi filósofos, abogados, juristas físicos, químicos, matemáticos, falando aqui em um linguagem que aparentemente não é comum e, sem embargo, nos entendemos todos. Isso para mim é uma leção deste evento, que, em minha experiência, de outros eventos que participaram, são muito verticalizados, muito especializados em temáticas que não permitem este tipo de intercâmbio, que é o que nos faz isso, é o Open Mind, não? Abrir a mente, abrir a visão ante os problemas que temos por delante. Debo dizer também que quando me invitaram a vir aqui, a falar das nanotecnologias de Cuba, em Brasil, eu me senti um pouco, nós temos um refrão que diz, bailar em casa do trompo, não sei se vocês têm algo parecido a isto, não? Venir um cubano a falar de nanotecnologia em Brasil, bom, era algo assim que era mais que um desafio, não? Então, pensei, realmente, que é o que pode ser interessante para este auditorio que está aqui? Cuba é um país pequeno. Então, sobre o que vamos a montar nós, a nanotecnologia? Quais são as nossas ideias? Quais são os principios básicos de uma estratégia? Porque não estamos, ante um fato já conformado, ante um fato tão bem estabelecido como, me dou conta, que vocês têm aqui. Estamos em um processo de desenvolvimento de estas ideias e de implementação de estas ideias. E então, por suposto, Cuba, onde temos tido alguns resultados, e quando falo de resultados da ciência, me refiro a resultados que estão implementados na sociedade, que han chegado à sociedade, os resultados de ciência. A biotecnologia cubana é algo por que se apostou forte desde mediados dos anos 80, em meu país. E sobre essa base da biotecnologia, é que nós estamos enfocando o desenvolvimento da biotecnologia. Para começar, um pouco que a população do meu país, eu acho que se unimos a São Paulo com o Rio, somos muitos mais que o que somos em Cuba. Nós somos 11 milhões. Mas, pelo menos, temos um 100% em educação, ou seja, de gente que sabe ler e inscrição, em educação primária, até os 12 anos, quase um 100%. E, bom, professores... Ah, perdão. Há um por cada 179 habitantes, temos 69 centros universitários, científicos, há 12 mil, e, ao redor de 15, de 16% são PhDs, são doutores, e instituições, temos cerca de 200, sobre os 200 centros de investigação, com mais de 30 mil trabalhadores, e a inversão do país, do produto bruto em ciência, está em ordem de 1,9, que não é nada despreciável para um país pequeno como o nosso. As básicas necessidades onde enfocamos estão os problemas da energia, os problemas do água e os problemas da saúde. Nós não temos uma indústria eletrônica, não temos uma indústria química como a vossa, ou seja, os problemas essenciales da sociedade nossa são estes, e sobre estes vamos nos enfocarnos no desenvolvimento das nanotecnologias. E, em particular, vou enfocar nos problemas da saúde. E, em Cuba, há um programa de saúde que integra vários aspectos. E o resultado desse programa, podem ver vocês aí, em como foi incrementando a esperança de vida até 77,9, quase 78, de esperança de vida e a mortalidade infantil em 2008 já abaixou a 4,7. São indicativos que, sem dúvida, nos colocam em uma posição favorável com respeito ao mundo subdesarrollado, com respeito aos países de chamados do Tercer Mundo ou dos países em vías de desenvolvimento. Existem três sistemas, que é um sistema de epidemiologia primário com diagnóstico primário, enlazado com um sistema de diagnóstico já especializado, que são os grandes hospitais, e a biotecnologia, a indústria farmacêutica, está enlazada com este sistema de forma de assegurar os medios e as bases necessárias para que este sistema funcione. Um exemplo de isso, por exemplo, a hepatitis B, esta era uma enfermedade que em Cuba causava. Nós desenvolvemos nós mesmos esta vacuna e já no ano, isto aqui, já no ano 99, para menores de 15 anos já havia sido eliminada. E já no 2007, para toda a população, a hepatitis B foi eliminada com um produto obtenido por a biotecnologia cubana, seja um produto nosso. Este é uma ideia do polo. O polo científico do oeste, de La Habana, precisamente, porque está o oeste de La Habana, está conformado por um conjunto de centros de genética, biotecnologia, inmunologia molecular, imunonsaios, o FINGLAI, o Centro Nacional de Investigaciones. É um conjunto de centros que se articula ao redor de um programa de desenvolvimento da biotecnologia, fundamentalmente, hacia vacunas e hacia produtos farmacêuticos que, no primeiro momento, estamos dirigidos a aqueles produtos que satisfazen o nosso mercado, o mercado de Cuba, porque, realmente, os fondos para adquirir toda uma série de sueros citostáticos e produtos farmacêuticos caros, anticuerpos monoclonales, se producen em Cuba aos que necessita a população cubana. Este polo tem cerca de 10 mil trabalhadores, 3 mil com grado universitário, 200, casi 300. Realmente, estas cifras vão variando e o que se han ido incrementando. A característica principal deste trabalho é que se trabalha a ciclo cerrado. É a dizer, a investigación, desde que se plantea a investigación, está enfocada a chegar a un produto. O sea, empezamos a investigar a hepatitis B porque não tínhamos vacuna de hepatitis B. O empezamos a enfocar os anticuerpos monoclonales quando, na década dos 80, se falou de que era o boom, era a solução para o problema do cáncer e não tínhamos para adquirir o interferon no exterior. desde que desde que empezamos a trabalhar. Por isso se fala de que esta investigación está enfocada a produção, a actividades comerciales, a toda a economia e isto reingresa posteriormente para poder de esa forma seguir retroalimentando o sistema de desenvolvimento que todos ustedes nos discutimos, nos han visto aqui, é excesivamente caro hoje em dia o desarrollo de las investigações. Algunos de los produtos, hai 91 produtos, 33 vacunas, 33 produtos oncológicos, 18 produtos cardioescolares e outro aspecto muito interessante que é a transferência sul-sul. Nós temos centros de biotecnologia produtores em Irã, em Viennã, em China, aqui em Brasil se está fazendo uno, se está construindo uno e na India e na Argelia também temos neste momento plantas que se están construindo com a tecnologia de produção dos anticuerpos monoclonales nossos e das vacunas como estas que menciono anteriormente. Estos son dois exemplos de vacuna. A de la hemófilos influenza que é uma vacuna que se registrou en 2003 pero se começou a aplicar já a partir de 2006 que é a diferencia das vacunas que existían de influenza anteriormente esta se obtiene totalmente por síntese química. o sea que no é necessario me perdonan a veces porque eu não sou médico o sea a parte viva para obtener o recombinante é netamente química. Também se obtuvo recientemente no en 2006 la Iverpenta que é uma vacuna pentavalente que em um país subdesarrollado ou um país de baixo nível de desenvolvimento é a primeira vacuna que pentavalente que se produce e que está já no mercado e que é comercializada e aplicada em nossos se utilizan também as plantas para produzir parte dos interferones que se necesitan os anticuerpos monoclonales em lugar de obtener os ratones com isso se se logran e já se implementaram planos para obtener diretamente em plantas de tabaco o qual faz muito mais eficaz eficiente o processo de detenção do uso os anticuerpos com os quais depois se producen as vacunas por suposto se desenvolve uma base de informática com certa capacidade com alguns clúster este não é dos mais desenvolvidos e que estão trabalhando na moderação de proteínas em virtual screening em todas as coisas clásicas que hoje em dia se utilizam na parte da bioinformática aplicada a medicina o interferon vejilado é um exemplo de produto que se desenvolve a vigilação não é nada mais que o interferon com um polietilíndrico ou um polímero que o que faz é que engaña ao organismo quando você entra no interferon você normalmente tem que utilizar três doses no interferon normal em uma semana para mantenerlo em sangra e dura muito pouco tempo sem embargo quando você pegila a molécula do interferon com uma só aplicação você tem interferon em sangra durante toda a semana isso faz que os efectos adversos os problemas que trae este tipo de medicamento que por um lado cura mas por outro lado crea todo um de mecanismos adversos pois ajuda e este produto por exemplo que este cuesta alrededor de 50 dólares este cuesta 150 dólares é que o valor agregado que se obtiene com este produto é praticamente um ordem por encima este é outro exemplo de os very small site protoliposomes ou seja utilizando os elementos exteriores de um gangliosido junto com a bacteria de la anicele meningitis você logra obtener umas nanopartículas do ordem de 9 nanômetros que são os que utilizam nos diferentes tipos de vacuna este é um exemplo de isso no em Cuba há outros importantes centros que também estão trabalhando temas relacionados com a nanotecnologia eu me vou referir somente aquelas coisas de bio mas há coisas também que estão trabalhando e outros temas o Ministério de Educación Superior está na Universidade de Matanza o Instituto Politécnico José Antonio Echevarría e a Universidade de La Habana que sem dúvida é o polo mais forte onde as diferentes facultades empezando por as facultades de Química Física e Biologia têm um conjunto de investigações de interés e com resultados em temas de biotecnologia dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia também existe um Observatório Cubano de Ciência e Tecnologia existe o Instituto Superior de Ciências Aplicadas e está o Centro Nacional de Toxicologia este é um dos exemplos de coisas que se fazem na Universidade de La Habana definitiva é um perfil de liberação do BCA como modelo o suero de albúmina de como variando o pH se produce a liberação do produto é o que você coloca o medicamento dentro de um polímero que ao cambiar de pH se produce a liberação vocês viram aqui diferentes exemplos em estes dias que se han presentado está a nanocaxulación em matrizes orgânicas e em matrizes inorgânicas também estes são eventos trabalhos que han sido publicados para os que vou fazendo referência aqui outro tema interessante que estão fazendo a gente do Centro de Proteínas da Universidade da Habana é a esticolicina é uma toxina que se obtiene de algas do mar e que serve como perforador se perfora nas membranas e se está utilizando este estudio o que estão fazendo para utilizar a esticolicina para perforar a membrana e que então permita a entrada da droga nas células no sistema de interesse as microemulsões as emulsões e as nanoemulsões como o professor Antonio Tedesco que ayer apresentou aqui estamos trabalhando também a dos efectos se sabe que as nanoemulsões são sistemas muito mais estáveis e mais eficientes a dos efectos de atrapar drogas e manter para os sistemas de liberação de controlada outro tema de aplicação é o diagnóstico ou seja as nanopartículas de ouro utilizadas para detectar oxido nítrico por cambio quando se produce o atrapamento do nitrogênio com luz se produce uma florescência atípica e também acontece o mesmo com os biosensores utilização de diferentes enzimas para detectar também temos os cementos óseos a partir de hidroxipatita com materiales para utilizar no sellagem e temos biomateriales produtos já terminados como o tisoacril e o apafil que são para sellar feridas são biopolímeros que se han desenvolvido que permitem o sellagem de heridas agora como desenvolver aumentar o bus o projeto é a creação de um centro de estudos abertos que sirva como plataforma a todas as instituições que estão trabalhando nesta temática priorizando determinadas investigações de interés em soluções e que este enfocado fundamentalmente a questões de ciências da vida e a energia e que a visão é chegar a convertir em um centro de excelência um centro de avançada internacionalmente este centro criará uma infraestrutura de nanobiologia nanoquímica formulações todas as redes de instrumentos para caracterizar que são imprescindíveis para poder levar a cabo uma caracterização e colocá-los nesse lugar e formação de jovens especialistas nos diferentes esquemas as principais investigações são estas que já as eu venido fazendo anteriormente então há formação de jovens por exemplo de nanotubos de carbono ou seja a creação de obtener nanotubos de carbono há um método de obtenção também que se está trabalhando de nanopartículas ou seja nanovesículas obtenidas por um método totalmente diferente de os conhecidos atualmente que é por pressuração mudança de fluidos comprimidos que dá muito bom resultado a os produtos nossos como o o que é um anticorpo como como han visto aqui que são esses unir a uma nanopartícula e isto permite levar o anticorpo a zona onde está o cáncer onde está o problema é outro tema interessante utilizar os AFM a técnica de microcopia de força atômica para observar como é o acoplamiento de este nitomusumaf que é um anticorpo monoclonal como é que se bloquea como é que chega e bloquea o receptor de factor de crecimento que é que está produciendo o desarrollo de la célula cancerosa observar poder medir isto outro tema son as pinzas ópticas un tema interesante que en el desarrollo de herramientas individuales para analizar moléculas individuales as pinzas ópticas permiten medir fuerzas que en el caso de los cambios conformacionales por ejemplo en el caso de motores moleculares é importantísimo entonces por ejemplo este é o esquema usted fija os puntos del ADN e pode ir estudiando la replicación el proceso de replicación con una protesa de como va abriendo el ADN como si fuera un cíper ADN y va estudiando ese proceso de replicación lo cual le permite poder entender cualquier situación de anomalía cualquier cambio que aparezca en esto ahora hablando de los temas que ha sido la esencia de esto de aquí nosotros se creó un grupo para estudiar los problemas del desarrollo de una nanotecnología responsable en Cuba este es el principio tenemos que hacer una nanotecnología para desarrollarla sobre una base armónica que sea a su vez pareja con el desarrollo económico del país los principios son estos el principio precaucional como base de partida del trabajo de las cosas que no estén claras seguir entonces el principio de precaución la nanoregulación otro principio importante hay que verla como un aspecto dinámico hemos visto a lo largo de estos días aquí que todo esto está en un proceso de conocimiento continuo que se está avanzando en la determinación de toda una serie de fenómenos nuevos las regulaciones hay que irlas implementando de acuerdo a como vaya avanzando dinámicamente el comprendimiento de la comprensión y otra cosa importante es que los países pobres están en desventaja con los países ricos tanto en recursos financieros como en recursos materiales pero sin embargo hay que estar al tanto hay que mantenerse al tanto de qué es lo que está pasando y de qué forma nosotros podemos llevar a nuestra sociedad todas estas cosas todos estos cambios que se están produciendo internacionalmente las fuentes de referencias aquí se han hablado los europeos han avanzado en el 8 en febrero del 2008 establecieron un código de conducta responsable en junio establecieron los aspectos regulatorios de nanomateriales y además tenían a RISH que para el registro de compuestos químicos que cumple determinadas normas que pueden ser aplicadas dentro de los términos de nanotología la OSD el working party de manufactura de nanomateriales ya la la conferencista anterior habló de una serie de trabajos que están haciendo en esta dirección que lo que estamos siguiendo de cerca interpretando y asimilando toda esta información y los europeos ahora en el séptimo programa marco uno de sus programas el framing nano que ha agrupado todo lo que venían haciendo desde el programa 5 o sea en el programa 5 ellos tuvieron tres proyectos invirtieron cerca de 3 millones de euros en el programa 6 llegaron a 28 proyectos y invirtieron cerca casi ya de los 30 millones de euros y ahora en el programa 7 están cerca de los 70 millones de euros son cifras que para nosotros son impensables pero lo que si como todo esto se publica todo esto es una información abierta y que se puede asumir en la realidad nuestra porque nosotros lo que estamos siguiendo de cerca toda esta información las hizo con el comité técnico de la 229 con todas las formulaciones que ya anteriormente la conferencista habló de y también las regulaciones que en Estados Unidos establece la FDA y la EPA son temas que seguimos de cerca y que seguimos asimilando en dependencia de los tipos de productos que realmente competen a nuestra realidad en Cuba el soporte para esto bueno hay toda una serie de buenas prácticas establecidas que son estas que estoy mencionando no las voy a leer que existen desde que empezamos a producir medicamentos porque la década del 90 para producir una vacuna que fuese asimilada por la Organización Mundial de la Salud y pudiera ser comercializada internacionalmente hubo que establecer toda una serie de normas y principios de producción que estén acordes con lo que se exige para el primer mundo y esas normas están establecidas en Cuba y se conocen y se cumplen las acciones estratégicas estas cinco estracciones estratégicas que son las que se han planteado y en las cuales estamos enfrancados en estos momentos bueno organizar una política para un desarrollo de una nanotecnología segura establecer regulaciones y nanotecnología fortalecer y empujar los refuerzos humanos y hacer la seguridad nanotecnológica la primera acción cosas concretas que se han hecho me están diciendo que tengo el tiempo habitado la acción de regulación la formación de recursos humanos la investigación es dirigida hacia los problemas de seguridad hacia los problemas de caracterización y hacia los problemas de estudios preclínicos que permitan llegar a resultados concluyentes y por último una acción de monitoreo de obtención de toda la información que se está haciendo a nivel internacional que nos pueda nutrir a resolver los problemas que tenemos nosotros yo quería terminar con estas dos dos láminas ¿no? que esto lo produce el Gatminder probablemente usted lo conozca este es el 2006 aquí miren a Cuba con respecto a la natalidad infantil que está aquí y el producto interno per cápita por supuesto Cuba está pegadito a los que los de menos ingresos per cápita sin embargo desde el punto de vista de colocación estamos con respecto al porciento de nacidos vivos por cada 100 mil en una posición favorable esta otra que es de este año aquí aparece Cuba y en este caso está hablando de la esperanza de vida está en cerca de 78 años de vida los cuales son índices que nos demuestran que los pasos que hemos ido estableciendo que hemos ido dando con respecto a la salud en nuestro país nos han sido favorables o sea nos permiten sentirnos no satisfechos pero sí seguros de lo que hemos estado haciendo muchas gracias por aplausos